No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. A gente gosta de levar leveza, de levar humor, mas também a gente gosta de falar sério. Entre enchentes, ele recebeu um caixa quando ele assumiu a administração, defasado. Ficou um ano inteiro sem ter repasse do governo Pimentel e passou por outras situações, mas mesmo assim ele tem feito um trabalho brilhante. Esse ano nós tivemos um grande enchente e logo depois veio o Covid. Eu estava do lado dele quando ele fez o primeiro decreto e eu sei o quanto esse homem gosta da cidade, eu sei o quanto ele luta por governar do Valadares. E eu escrevi recentemente que ele tem feito muito por nós. Por mais que muita gente não concorde, eu sei que não é fácil estar no lugar do prefeito. Eu sei que não é fácil tomar decisões, porque ele leva muito chumbo, mas ele tem o corpo forte, tem uma equipe maravilhosa. André, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, meu querido, é... Quando você recebeu lá atrás a primeira notícia que você teria que fazer, mexer, fazer um decreto que às vezes não poderia deixar todo mundo satisfeito. Qual foi essa sensação que você teve? Bom, bom dia, Lu. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente se assusta, né? Porque essa pandemia é coisa que, pelo menos na nossa geração aí, nós nunca tínhamos tido essa experiência. Então, tudo novo. A própria classe da saúde não sabe o que fazer. Então, quando veio aquela notícia, começou em janeiro e no início de fevereiro nós já tivemos que trabalhar um decreto já fechando a cidade, aquilo foi muito assustador, porque você mexe com as pessoas, com a economia da cidade. É bem verdade que até hoje as pessoas que não tiveram um parente ou não foram infectadas, elas não acreditam, porque é uma coisa invisível, né? Sim, sim. Então, naquela época foi realmente um barco muito grande, mas, por incrível que pareça, a própria sociedade civil organizada do comércio, né, os representantes de classe, eles mesmo naquele momento concordaram com o lockdown que nós fizemos, com o fechamento, né, deixando só os serviços essenciais. Mas é muito assustador, porque nós nunca tínhamos vivenciado isso e você tem a perspectiva, então, do desemprego, da falta de receita, né, e realmente você fica muito no ar sem saber no que vai dar isso. Porque quando você tem uma atitude sabendo que, você falou da enchente, né, você tem uma enchente, você sabe que ela vai passar. Sim, sim. Daí três, quatro dias e o que você tem que fazer é o quê? Limpar. Limpar, né? E nesse caso não, nesse caso da doença, até hoje, né, já são quatro meses aí e todo mundo perdido ainda, né, Lúcia? Acompanhamos de perto as transformações de Minas, do Brasil e do mundo. E levamos até você informações que mudaram o rumo da nossa história. As notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos, onde e como você quiser. O mundo está em transformação, nós também, para ficarmos cada vez mais perto de você. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. André, a gente sabe, eu até discutei isso ontem com os amigos, que eu, particularmente, sou contra fechar o comércio, porque não adianta fechar o comércio se cada um não tiver a conscientização do que fique em casa. Eu sei que muita gente tem que sair para trabalhar, eu tenho que sair para trabalhar, mas a gente sai, trabalha e volta. Existe ainda muita gente que gosta de fazer as reuniões clandestinas e depois que alguma coisa acontece, que aí elas tenham a conscientização. É um caso que preocupa o prefeito? É, eu, bem declaradamente, eu sou pró-flexibilização, eu sou pró-comércio aberto com restrição. O que é restrição? Ou restrições, né? É que as pessoas, e aliás, nós temos que compartilhar essa responsabilidade com a sociedade. Não vai ser o prefeito, o governador, o presidente da república que vão acabar com a pandemia, por decreto ou simplesmente por orientações. É um dever do Estado, que eu acho, é um dever do Estado orientar, preparar os setores, como no caso é o da saúde, para estar atendendo os munícipes, mas é um dever da sociedade cumprir com o que foi colocado no decreto, nas orientações. Mas a questão dessa responsabilidade, enquanto se trata de saúde pública, a sociedade também tem que assumir isso aí. Então não adianta o lockdown, o fechamento e as pessoas fazerem churrasco em casa, como eu fui convidado para ir, nesse final de semana eu fui convidado para ir, né? E para assistir live, muito bonito a live lá dos artistas que a gente gosta aí, mas cheio de gente em uma casa. Então é complicado, né? Não adianta. Eu falei outro dia nas redes sociais que o negócio era querer bater no prefeito. Se o prefeito fecha a cidade, a culpa é do prefeito. Se o prefeito abre a cidade, a culpa é do prefeito. Só que a mesma pessoa que te julgava por um é a mesma que te aplaude por outro. Até o dia do dia dos namorados, o prefeito estava sendo mais amado. E aí, recentemente, as mesmas pessoas estavam te julgando. E falaram assim, mas não adianta uma clandestinidade nas chácaras e tudo mais querer fazer festa. Exatamente. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour. E aí, professor. Isso é muito bonito.